Lula vai cair, as imagens são claras, são nítidas, não há margem para dúvida, impeachment é algo moralmente necessário para esta nação. Eles estão lutando, eu falava para você no dia de ontem que esse que é o negócio, a gente não está lutando com o vento, é uma luta, é um adversário que está jogando no tabuleiro, então a gente precisa jogar o jogo todo dia, é uma guerra que estamos vencendo algumas batalhas e perdemos umas batalhas, ontem perdemos uma batalha, o que a gente fez? A direita, a oposição se reposicionou e veio para o contra-ataque, é isso que tem que ser feito. Você acha que é uma coincidência? Que nós sofremos uma derrota ontem? Eu falei para você, se você me assistiu ontem à noite, o que eu falei para você? Nós teríamos uma surpresa agradável no dia de hoje. Eu falei para você, por quê? Porque eu reparei que a direita, ela não ficou intimidada, ela foi para cima. Esse vídeo que vazou agora, um dia depois da lambança do Pacheco, da vergonha, imagina você, um senador da república, um senador que é o, supostamente ali, o presidente do Senado, ele vai em uma entrevista e diz à grande mídia, e ao povo brasileiro, que ele iria abrir a CPMI no dia 18. Ninguém disse para ele que ele teria que abrir no dia 18. Ele mesmo disse ao povo brasileiro e a toda mídia que iria abrir a CPMI no dia 18. E disse que não era um homem de duas palavras, mentiroso. Chega no dia 18, ele arruma uma desculpa esfarrapada depois de ter ido passear com o Lula na China e não abre a CPMI. No mínimo, se nós vivêssemos em um país normal, toda a mídia estaria criticando o suposto senador por mentir para o povo brasileiro, mentir para a mídia, mentir a todos. No mínimo, no mínimo, a mídia estaria dizendo isso. A mídia se cala e ele continua acreditando que ele pode fazer o que ele quer. Nós tivemos uma reação sensacional da oposição, porque, como a gente vem falando, toda a ação tem uma reação. E a reação foi sensacional. A oposição chegou e falou, tá bom, vocês não querem abrir a CPMI por motivos óbvios que a gente vai mostrar aqui? Nós iremos bloquear tudo, vamos obstruir tudo, vamos bater de frente. Perfeito, sensacional e vamos falar mais sobre isso. Mas eu estava assistindo hoje, não sei se você teve chance de assistir. Eu fiz umas coletâneas aqui das coisas mais importantes que aconteceu. Temos o vídeo. Primeira pergunta, quem é que assistiu o vídeo vazado aí pela CNN? Quem é que assistiu esse vídeo vazado pela CNN? Diga de passagem que tem um vídeo do Manhattan dizendo que ele tentou ter a posição desse vídeo e foi negado. Só que a CNN conseguiu esse vídeo, deve ter conseguido lá de trás, quando o vídeo, antes do Lula esconder. Quem é que assistiu esse vídeo? Então a maioria de vocês assistiram. Olha o que o deputado Van Raten falou aqui e quero perguntar se você concorda com ele. Olha o que o deputado Van Raten falou aqui. Vamos lá. Consolida seu poder após um atentado ao parlamento. Aqui no Brasil, agora com as imagens, as imagens obtidas pela CNN, mas que o GSI não quis, não quis disponibilizar para o Partido Novo. As imagens do ministro Gonçalves Dias, general do Exército, acolhendo manifestantes, acolhendo arruaceiros, acolhendo inclusive, pelo que se vê nas imagens, senhor presidente, mascarados a um indivíduo que está mascarado, tem seu rosto completamente coberto e um dos policiais do GSI, deputado Zucco, olha para ele e acompanha com o seu olhar este mascarado levar um extintor de incêndio na mão e descer uma escada. Deputado Reynold, é o golpe que deram no Brasil para tentar ficar no poder, esse governo vai cair. Lula vai cair. As imagens são claras, são nítidas, não há margem para dúvida. Impeachment é algo moralmente necessário para esta nação. Flávio Dino teve o pejo de colocar na chefia da Polícia Federal um diretor-geral que pediu a prisão de Anderson Torres, mas não pediu a prisão daquele que hoje deveria estar na Papuda, seu chefe, Flávio Dino. Gonçalves Dias, general do Exército, não honra a farda que usa. Logo mais estará na Comissão de Segurança, que não fugiu da raia, deputado Coronel Crisóstomo, Vossa Excelência que é das Forças. E se estiver lá, eu terei, eu terei, eu terei o privilégio de dizer a esse general que ele não honra a farda do Exército e que, se Deus for justo e é com a população brasileira, em vez daqueles que estão na Papuda, quem estará usando um uniforme branco em breve é ele, general Gonçalves Dias. Chega desse governo do PT, desse desgoverno, desse desgoverno que está sendo acobertado pelo Supremo Tribunal Federal e seus ministros, acobertado inclusive pela mídia. E agora, meus parabéns à CNN, que divulgou, repito, imagens que mesmo nós do Novo solicitando oficialmente não recebemos. Elas existem e elas vão comprovar. Lula sabia de tudo, foi, junto com os demais, mentor intelectual dessa barbaridade que aconteceu no Brasil, desse ataque à nossa democracia e a única solução que eu vejo para que esse país retome a normalidade é o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva e que do Palácio do Planalto depois retorne para de onde não deveria ter saído, a cadeia. Obrigado, senhor presidente. Uau! Uau! Deputado rasgou, hein? Quem é que concorda aqui com tudo que o deputado disse? Quem concorda? Porque a CPM, o que aconteceu que nós sabemos, estamos cansados, porque não vamos nos calar. Nós vamos continuar falando, porque o que eles querem é que a gente desista, a gente pare de falar. E temos que parabenizar a oposição que não está desistindo, que eles estão lutando. Eu falava para você no dia de ontem que esse que é o negócio. A gente não está lutando com o vento. É uma luta. É um adversário que está jogando no tabuleiro. Então a gente precisa jogar o jogo todo dia. É uma guerra que estamos vencendo algumas batalhas e perdemos umas batalhas. Ontem perdemos uma batalha. O que a gente fez? A direita, a oposição, se reposicionou e veio para o contra-ataque. É isso que tem que ser feito. Você acha que é uma coincidência? Que nós sofremos uma derrota ontem. Eu falei para você. Se você me assistiu ontem à noite, o que eu falei para você? Nós teríamos uma surpresa agradável no dia de hoje. Eu falei para você. Por quê? Porque eu reparei que a direita, ela não ficou intimidada. Ela foi para cima. Eu falei para você. A direita, a reação da direita, foi ir para cima quando nós sofremos aquela derrota aonde o Pachecozão não leu a CPMI. Quando eles não leram que foi uma derrota, o que aconteceu? Foi reagrupada e um vídeo apareceu do nada na CNN. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Você não vai dizer que foi uma coincidência. Você não vai dizer para mim que foi uma coincidência, que a gente sofre uma derrota ontem e hoje aparece um vídeo na televisão mostrando tudo o que aconteceu. Então é claro. E a oposição, ontem mesmo à noite, já saiu matérias dizendo o quê? Vão bloquear, vão destruir completamente tudo. Ou seja, a direita, a oposição, foi para cima. Reagrupou, viu que, ok, a maneira que nós estávamos trabalhando não funcionou. Então a gente tem que ir para a guerra. A gente tem que ir com tudo ou nada. Nós precisamos aprimorar nossas estratégias. Precisamos conversar com... E você viu o que aconteceu. 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 Obrigado.